Fala, meus queridos! Beleza? Estamos aqui com uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço aqui, vou fazer uma revisão aqui no nosso QDC trifásico. O cliente nos contatou aqui para poder a gente fazer uma revisão nesse quadro trifásico. E aí vamos ver o que é que está havendo, porque ele disse que está tendo uma fuga de corrente. Logo de cara, como vocês veem aqui, é uma opção minha. Eu não gosto muito de usar esse pedudinho aqui, porque ele fica exposto. Quando você quer fazer a manutenção, tem que ter cuidado de não colocar a mão aqui. Eu gosto muito de colocar barramento pente, terminal genérico e aqui puxar os condutores para a gente derivar os circuitos. Vou passar também isso para o cliente, para ver se ele quer trocar. Não precisa ser trocado, né? Mas vou dar essa ideia a ele, como é que está no nosso QDC. O seguinte que ele estava reclamando aqui pessoal, foi que esse nosso barramento aqui, de terra, está tendo uma fuga de corrente. Vamos ver se realmente está tendo uma fuga de corrente. Olha, apitou aqui, barramento de terra. Então, isso quer dizer que está tendo uma fuga de corrente. E aqui temos o nosso barramento de neutro. Neutro não dá nada. E aqui temos o nosso disjuntor trifácil, né? As fases aqui estão boas. Uma, duas e a terceira. Vou tentar resolver esse B.O. aqui. Vou tentar agora fazer a revisão nas tomadas e na iluminação para ver se tem algum fio conectando aí. Esses fios aqui eu vou organizar, vou colocar ali na hora do adulto. Porque está indo até ali. Tirar aqui, chovendo ali. Está exposto. Mas se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha. E não se esquece de apertar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Beleza? Eu abri esse interruptor aqui pessoal. E vi que os parafusos aqui ó, estava com folga. Por isso que é bom você fazer uma revisão técnica a cada três meses. Pelo menos em uma residência. Entendeu? Já que tem bastante equipamento, usa mais. E aqui ó, deu uns apertos. Nesse interruptor aqui da linha Tramontina. E vou ver os outros também para ver onde é que está acontecendo essa fuga de corrente. Entendeu? Para identificar esse erro. Eu vou agora para os pontos de tomadas. E aí eu vou mostrar a vocês. Abrei daqui o restante das tomadas. Tentando encontrar o erro da fuga de corrente. Entendeu? E quando abri essa tomada aqui ó. Ainda não encontrei a fuga de corrente. Estou tentando encontrar. Veja. Que esse eletricista fez. O que se diz eletricista né? O chufio aqui ó. O cara jumpou e discapou. Isso aqui é perigoso pessoal. Entendeu? Muito perigoso. Se você levar um choque é rápido demais. E aqui ainda a nossa terra ainda está com energia. Vamos ver. Ainda está aqui ó. Ainda não encontrei. 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 Vou abrir o restante das tomadas. Ó. Tudo folgado ó. Olha como está aqui a beleza. Folgado aqui ó. Como é que não pode ter valor de corrente aqui? E o fio tudo pegando no terra. E aí só vamos ver também. Poxa né. Como é que pode? Um cara que diz que é eletricista para falar um negócio desse. Eu não sabia ele. Ele só quer ganhar o dinheiro em chá. Eu não quero saber se vai ter. Com certeza. Se vai ter incêndio. Se vai matar alguém. Não quero saber de nada. E também essa tomada aqui ó pessoal. Coloquei aqui o nosso bebedor. E aqui eu fui fazer um teste aqui ó. Vejo o que está acontecendo. Isso aqui é por falta de aterramento. Tá vendo ó. Tirar ali ó. Que estava junto. O fase. Estava junto do terra. Vou tapar no lugar aqui. Vou colocar aterramento nessa tomada. Para poder alimentar isso aqui também ó. Para tirar essa. Que teve jeito que já levou o choque. Isso aqui tem que estar aterrado né. Em cima de. De pia. Geladeira. Entendeu. Tem que estar tudo aterrado pessoal. Vou finalizar. Colocar o aterramento. E aí eu vou. Fechar aqui tudo direitinho ó. Já descobrimos aqui ó. O erro onde estava. Onde eu mostrei a vocês. Vou. Encostar a caneta aqui ó. A caneta que tem aqui ainda energia. Ó. Está sem né. Se encostar aqui tem né. Os barra metros fazem. Mas se encostar aqui ó. Não tem. O problema é resolvido. Entendeu. Ele está aqui satisfeito. E aí eu vou permanecer assim. Porque o crente disse que. Em breve vai. Vai. Vai gastar. Ok. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.